Quando veio, mostrou-me as mãos vazias, As mãos como os meus dias, tão leves e banais. E pediu-me que lhe levasse o medo, e eu disse-lhe um segredo, Não partas nunca mais, e dançou, rodou no chão molhado, Num beijo apertado, de barco contra o cais, E uma asa voa, a cada beijo teu, Esta noite sou, dono do céu, E eu não sei quem te perdeu. Abraçou-me, como se abraça o tempo, A vida, num momento, em gestos nunca iguais, E parou, cantou contra o meu peito, Num beijo imperfeito, roubado nos umbrais, E partiu, sem me dizer o nome, Levando-me o perfume, De tantas noites mais, E uma asa, voa, A cada beijo teu, Esta noite sou, E uma asa, voa, A cada beijo teu, Esta noite sou, Dono do céu, E eu não sei, Quem te perdeu. Esta música é dedicada a todos os que, Amam, Porque quem ama, Tem medo de perder. E eu gostava, Que vocês hoje, Fossem a minha voz, E uma asa, Voa, A cada beijo teu, Esta noite sou, Dono do céu, Eu não sei quem te perdeu, 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 Aplausos Onde estivés Eu estou Onde tu fures Eu vou Se tu quiseres Assim O meu corpo é o teu mundo E um beijo, um segundo E és parte de mim Para onde olhares Eu corro Se me faltares Eu morro Quando vieres Distante Sou tuas amadas E tocam guitarras Por ti Como antes Agarra-me esta noite Sente o tempo Que eu perdi Agarra-me esta noite Que amanhã Não estou aqui Agarra-me esta noite Agarra-me esta noite Que amanhã Não estou aqui Eu estou aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto